São 4 horas da manhã, você ainda não conseguiu dormir e agora nem vale mais a pena, já que o despertador vai tocar daqui a 2 horas. Já passou por isso? Então, bem-vindo ao clube! Bem, para derrotar seu inimigo, você tem que conhecê-lo bem. Então fiz uma pesquisa para saber mais sobre esse monstro que me tortura à noite e me impede de ter uma vida ativa e produtiva. De onde vem a insônia? Você provavelmente já sabe que a insônia é uma doença que impede que você adormeça ou que tenha aquele sono tranquilo e restaurador à noite. Cada pessoa é diferente e algumas se sentem renovadas depois de apenas 4 horas de sono profundo. Outras não conseguem funcionar direito mesmo depois de 8 horas de descanso. Então, se você acorda cansado e sem vontade de fazer nada, não significa necessariamente que seu tempo de soneca não tenha sido suficiente. Pode ser que a qualidade do seu sono esteja comprometida e que você esteja sofrendo de insônia. Isso pode ser temporário, fazendo você ter dificuldade para dormir durante alguns dias. Ou, pode ser permanente. Nesse caso, é um bom motivo para se preocupar. Mas esse não é um problema fácil de ser resolvido, pois ele é basicamente um sintoma de outro problema, que varia de acordo com cada pessoa. No meu caso, acho que tem a ver com a minha incapacidade de relaxar e pegar leve. Isso e talvez o fato de que eu tomo 5 xícaras de café por dia. Não tenho certeza. As causas mais comuns da insônia crônica são ansiedade, estresse e depressão. E, obviamente, a incapacidade de dormir bem sob tais circunstâncias não facilita nada. As emoções fortes que você sente durante o dia, de raiva à tristeza, também contribuem para esse problema. Então, em alguns casos, para tratar a insônia, você precisa tratar esses problemas mentais. Certas doenças e problemas de saúde também causam a insônia. Asma, alergias, mal de Parkinson, azia, doenças renais e dor crônica fazem muita gente ficar acordada à noite. Se você sofre de algum desses problemas, é bom falar com um médico sobre a sua dificuldade para dormir da próxima vez que for fazer um check-up. O interessante é que mesmo outros distúrbios do sono, como apneia, síndrome das pernas inquietas e distúrbio do ritmo circadiano, quando você viaja ou se trabalha em turnos noturnos, podem causar insônia, que também constituem um distúrbio do sono. Muitos medicamentos também podem estar tirando o seu sono. São eles, antidepressivos, hormônios da tireoide, medicamentos para controle de hipertensão, alguns contraceptivos e até medicamentos comuns para resfriados e gripe, analgésicos e comprimidos para emagrecer. E segundo os resultados de um estudo feito na Universidade da Califórnia, em San Diego, em parceria com a Universidade Harvard, em 2018, a insônia também pode ser genética. Por ser um insônia veterano, eu tenho propriedade para falar. Sim, ela é. O que fazer quando não se consegue dormir à noite? Bem, obviamente você começa a pensar em cada detalhe do seu dia, então do último mês e depois da sua vida inteira. Isso gera frequentes crises existenciais, olheiras e um cérebro tão cansado que não consegue funcionar nem às 9 da manhã. E, infelizmente, isso não acaba por aí. Cientistas da Universidade RMIT estudaram a relação entre a insônia e os sintomas depressivos lá atrás, em 2011. Eles concluíram que a insônia pode mesmo causar ansiedade e depressão, ou piorá-las, caso você já sofra com elas. Além disso, cientistas do Kaiser Permanent Center for Health Research, NW, analisaram 8 anos de dados em 2018 e determinaram uma relação entre a insônia e o risco de desenvolver diabetes tipo 2. A doença cardiovascular e a obesidade são outras possíveis consequências da insônia crônica, que eu particularmente prefiro evitar. E, pelo que eu li em um artigo que resumia os dados do American Insomnia Survey, a insônia também coloca você sob um maior risco de sofrer acidentes de trabalho, bem como fora dele. Bem, não é de se estranhar, já que é difícil se manter alerta depois de mais uma noite mal dormida. Foi aí que eu percebi que a insônia é mesmo um problema que precisa ser tratado. Então eu resolvi seguir os conselhos de alguém da minha confiança. A Yvette Dentremont, a blogueira de ciências e ex-química analítica com formação em medicina forense. Essa mulher brilhante também sofreu de insônia. Então vamos ver o que ela tem a dizer sobre isso. Os medicamentos ajudam mesmo? Yvette não incentiva o uso de medicamentos para dormir como tratamento. De acordo com a Mayo Clinic, é preciso procurar um médico para saber a quantidade e quais tipos de medicamentos para dormir você pode tomar. Eles podem oferecer uma cura rápida, mas não vão resolver o problema de forma definitiva. Outra coisa, até os medicamentos sem prescrição médica mais comuns, que contém melatonina, difenidramina, doxilamina ou valeriana, podem causar sérios danos à saúde quando são misturados a outros remédios ou a bebidas alcoólicas. Eu tenho que admitir que tentei usar medicamentos e eles me ajudaram a dormir, mas no dia seguinte eu tinha que tomá-los de novo, pois não conseguia dormir sem eles. Aí eu pensei que, ao invés de me tornar dependente de um medicamento pelo resto da vida, eu preferia experimentar outras soluções não medicinais que funcionam. Alguma coisa que não só aliviasse as consequências, mas que também resolvesse o problema em si. Uma coisa que eu posso afirmar sobre as soluções não medicinais é que elas não dão resultado imediato e exigem trabalho constante. Mas se a minha própria saúde é que está em jogo, eu topo qualquer desafio. Aqui está o que a senhora D'Entremont experimentou consigo mesma e mais algumas dicas extras que encontrei na internet. Prepare um ambiente perfeito para dormir. Seu quarto tem que ser silencioso, escuro e fresco. Por incrível que pareça, depois que eu comprei um colchão novo e um travesseiro muito mais confortáveis do que os que eu tinha e coloquei uma temperatura no ar-condicionado, que era perfeita para mim, ficou muito mais fácil relaxar. Pense em todos aqueles barulhos que vêm da rua, caso você more na cidade. Um bom fone de ouvido ou protetor auricular pode lhe ajudar a lidar com isso. E cortinas blackout ou uma máscara de dormir vão bloquear aquela luminosidade irritante. Defina um cronograma de sono e siga ele. É fácil falar. Quero ver fazer, né? Mas vale a pena tentar. Ajude seu relógio biológico indo para a cama e acordando no mesmo horário todos os dias. E quando eu digo todos os dias, isso quer dizer inclusive nos fins de semana. É super difícil, mas eu estou quase chegando lá. Exercite-se. A Fundação Nacional do Sono dos Estados Unidos recomenda se exercitar para flutuar para a terra dos sonhos com mais facilidade. As caminhadas já resolvem meu problema, pois eu durmo mais rápido e me sinto melhor depois de ter passado duas horas lá fora. Correr e fazer levantamento de pesos, porém, não tem o mesmo efeito. Cuide da sua alimentação. Você tem o hábito de fazer refeições pesadas à noite? Bem, alimentos pesados e pimenta podem causar indigestão e azia, então é melhor fazer um lanche mais leve à noite. Se você não consegue sobreviver à base de brócolis, experimente fazer o que eu fiz. Coma a sua última refeição duas horas antes de ir dormir. É melhor deixar o café para as manhãs, pois ingerir cafeína seis horas ou menos antes de ir para a cama não vai ser bom para o seu sono. O álcool também não é seu amigo. Ele te derruba, mas te acorda algumas horas depois. Na verdade, tomar qualquer líquido uma hora antes de ir para a cama prejudica o sono. Então evite ter que acordar durante a noite para ir ao banheiro tomando sua última bebida do dia um pouco mais cedo. Fique longe do seu smartphone. Sim, eu sei. Eu também costumava dar uma olhadinha no meu Instagram e e-mail logo antes de ir para a cama e assim que acordava. Mas é muito mais saudável encerrar um dia lendo um livro ou ouvindo alguma música relaxante. De acordo com o N. Mary Chang, PHD, a luz azul que seu celular, tablet ou computador emitem reduz a sonolência noturna e a produção de melatonina. Na verdade, não é só estimular seu cérebro com aparelhos eletrônicos que atrapalha seu relógio biológico. Brigar ou discutir com alguém também faz isso. Mantenha um diário de sono Essa é provavelmente a dica mais criativa da lista. Por mais bizarro que isso pareça, manter um diário de sono ajudou a senhora Dentremont e também a mim. A ideia é registrar os seus sonhos e tentar explicar as conexões entre eles e a realidade. Por exemplo, eu sempre vejo meu gato fazendo uma bagunça na sala e eu chegando atrasado no trabalho. Então, essas são as coisas com as quais eu estou preocupado quando acordo. E ter o controle sobre elas na vida real pode me ajudar a melhorar meu sono. Não tire sonecas durante o dia E, por fim, se você acha que aquelas cochiladinhas durante o dia são inofensivas e até necessárias, você se enganou. Elas só pioram as coisas quando se trata de dormir bem à noite. Se você não consegue mesmo ficar sem elas, cuide para que elas não ultrapassem meia hora e que sejam antes das 3 da tarde. Para resumir os resultados do meu experimento, eu aconselho que você teste e combine métodos diferentes que não envolvam medicamentos. Um ou dois deles podem lhe ajudar a combater a sua insônia. Viu só? Funciona mesmo! Você conhece outros jeitos de combater a insônia? Conte pra gente nos comentários aí embaixo. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se para juntar-se a nós no lado incrível da vida! Tchau!